Um retorno emocionante ao lugar em que nasceu um dos maiores movimentos de fé da atualidade no Brasil e no exterior. Nesse fim de semana o Bispo Edir Macedo participou de um evento no mesmo coreto onde a Igreja Universal começou 40 anos atrás. O reencontro de um pregador com sua primeira igreja. Com os primeiros homens e mulheres que resolveram seguir suas palavras de fé. Quantos anos na igreja? Com o marco zero de um movimento que cruzaria fronteiras, atravessaria oceanos e tocaria a vida de milhões de pessoas no mundo todo. Neste sábado o Bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, voltou ao lugar onde tudo começou para ele. Uma praça na zona norte do Rio de Janeiro. Uma viagem no tempo, para celebrar a decisão de um funcionário público de largar tudo. Para se dedicar exclusivamente a espalhar uma mensagem de transformação. Eu cheguei aqui para levar as pessoas que estavam no mar do desespero. E essas pessoas hoje se multiplicaram. Alguém tomado pela certeza de que havia descoberto sua grande vocação. Aquilo que Deus lhe tem dado. Arregaçar as mangas e escrever o primeiro capítulo de uma jornada que hoje, dia 9 de julho de 2017, completa quatro décadas. Deus vê a intenção do seu coração. Tudo começou exatamente aqui, neste pequeno coreto. Tudo era difícil ou quase impossível. Praça Jardim do Meier, 8 de julho, 6 horas da manhã. Começam os preparativos para um dia marcante. Bom dia, bispo. Tudo bem? Perto dali, Edir Macedo já está de pé. Vamos tomar um cafezinho, meu cara? Vamos. Ele e a esposa, dona Esther, nos recebem em sua casa no Rio de Janeiro. Deus nos deu a palavra. Em poucos minutos, o bispo viajará no tempo. Voltará ao momento em que decidiu confiar naquilo em que acreditava. Não é um privilégio apenas de alguém iluminado. Nada disso. Mas para todos os que creem. A palavra, Jesus disse que estes sinais acontecerão àqueles que creem, sucederão àqueles que creem. Então, quem crê, a luz resplandece. Quem não crê, continua apagado. No Meier, quem passa se impressiona com a movimentação. Estou chorando de felicidade. De saber que eu faço parte dessa obra, mesmo sendo um grãozinho de areia. A maioria dos convidados não faz ideia que o bispo estará presente. É uma visita surpresa. O café já está quase no fim. E as memórias agora são das dificuldades. Quando eu fui para o coreto do Meier, eu fui sozinho. Eu carregava uma caixinha de som e um microfone ligado na caixinha. Carregava um órgãozinho desses pequenininhos de criança. Olha, eu queria ver aquele órgãozinho tão pequenininho, tão insignificante, mas que dava para cantar alguma coisa. Ele voltava para casa vibrando. É mesmo? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Contava tudo. Era muita felicidade. Era o que ele queria fazer realmente. E quando nós pegamos a Bíblia, muito forte isso. É muito forte isso. Qualquer um de nós, não sou eu apenas, qualquer um dos meus companheiros, qualquer pessoa, qualquer cidadão, até mesmo você. Se pega a Bíblia e começa a digeri-la, vem uma força dela para dentro de você e que faz de você inabalável diante dos problemas. Os últimos detalhes são ajustados, caixas de som, cadeiras. Está chegando a hora. O senhor já voltou ao Coreto mesmo? Não, não voltei não. É a primeira vez depois de 40 anos. A gente é uma alegria espiritual, porque aqui começou toda a Igreja Universal, né? Oito horas da manhã. Os primeiros convidados começam a aparecer. Muitos deles eram também os primeiros décadas atrás. E fizeram parte de uma história que acompanha Edir Macedo até hoje. A aparência mudou um pouco. Os cabelos estão esbranquiçados e o rosto marcado pela idade. Mas a fé é a mesma de sempre. A pessoa que tem problemas de complexos, de inferioridade, pobreza, miséria, feio, bonito, gordo, mago, nada disso, nada disso impede de a pessoa receber a vida. Oito e meia da manhã. Hora de partir. O grande momento se aproxima. 40 anos depois, o bispo Edir Macedo, Dona Esther, se preparam agora para fazer o trajeto de volta ao lugar onde tudo começou. Mais de 6 mil pessoas já tomam o jardim que ocupa a Praça do Meier. Gente unida pelas recordações. Primeira vez lá no Coreto, você, assim, primeira vez, quantas pessoas tinham? A primeira vez tinha o que? Um, acho. Sete, oito. É, por aí. Quinze pessoas. Porque muitas pessoas passavam, mas não paravam. É. Olhava e... Aí quando aumentavam um grupinho, aí a pessoa ficava curiosa para ver o que que era. Mas esse pequeno número de pessoas para o senhor já foi uma vitória. Pô, eu queria uma, pelo menos, rapaz. Eu só queria uma para me ouvir isso aqui. No trajeto até o Coreto, o bispo refaz os passos de 40 anos atrás, na época percorridos pelo velho e bom Fusquinha Vermelho. Ah, aquele Fusquinha, ah, se aquele Fusquinha falasse. Se o meu Fusquinha falasse. Mas tem história, tinha história. Às vezes, as coisas mais simples são as mais importantes. São, é, que dão mais prazer para a gente. Aos poucos, passado e presente se misturam. Olha, estamos chegando. Olha o Curitiba. Eu lembro de estar cercado. Olha, eu só lembro da linha do trem. Eu só lembro que era do lado da linha do trem. Na minha época não tinha essas grades, era tudo... Tinha árvores, sim. Não, árvores, mas as grades não tinha. Não havia grades. A chegada do bispo e dona Esther causa alvoroço e alegria. Em um espaço reservado, fotos antigas chamam a atenção de Edir. A mãe, dona Geninha, sempre apoiou o filho desde a época do coreto. Mas ficou preocupada quando o então funcionário público Edir Macedo decidiu largar o emprego estável para se dedicar à fé. O pessoal falou assim, rapaz, você é maluco. Como é que você vai deixar... Como é que você vai deixar o certo pelo duvidoso? A mamãe só falava assim, meu filho, não deixe de pagar o INSS, não. Para você garantir a sua... A sua... É tudo ou nada. É tudo ou nada. Ou é ou não é. É tudo ou nada. É tudo ou nada. É tudo ou nada. É chegado o momento. O Jardim do Meier se enche de comoção. Sorrisos. São exatamente nove horas da manhã, quando o bispo Edir Macedo repete agora a última parte do trajeto que ele fez 40 anos atrás. O bispo refaz os passos que repetiu tantas vezes nos anos 70. Se vê diante da escada que teve que encarar sozinho no passado. No topo, ele para. Edir Macedo parece se reencontrar com a própria história. E com milhares de fiéis, tocados por Edir e o Coreto, mais uma vez. Ó Espírito Santo, chegue a tua luz agora. Chegue a tua luz da mesma forma como um dia deste local. Chegou a tua luz, aquelas poucas pessoas que aqui estavam. A pregação na praça. Relembra os momentos difíceis. Pessoas caídas, prostradas, os drogados, mais rejeitadas da sociedade. Elas se reuniam aqui. Você vê, hoje nós estamos aqui nesse Coreto. Parece um Coreto de festa, não é verdade? Aqui se juntavam as pessoas mais infelizes. E foi pra cá que o Espírito de Deus nos trouxe. Obstáculos por todos os lados. Ao jovem Edir Macedo foi preciso perseverança. Havia mais de oito anos que eu queria servir a Jesus. Eu queria pregar, falar de Jesus para as pessoas. Mas ninguém me ouvia, ninguém acreditava em mim. Ninguém. Zero. Eu era zero. Só acreditava em mim, a minha mãe e a minha mulher. E, obviamente, o próprio Deus. Foi o suficiente. A história agora é outra e a caminhada não é mais solitária. A Igreja Universal está em milhares de cidades de todos os estados do Brasil. Nos cinco continentes, dos Estados Unidos à China, da África do Sul às Filipinas, em mais de 110 países, 320 bispos e 14 mil pastores. Pregações de fé transmitidas em impressionantes 50 línguas. Entre idiomas e dialetos. Atuando nas regiões mais remotas do mundo, como em uma das tribos mais primitivas do planeta, os Maasai, do Quênia. Ou na aldeia Mafabuka, fronteira entre Malawi e Moçambique, também na África, onde os voluntários construíram poços artesianos. Sete milhões de fiéis no Brasil. Dois milhões no exterior. Quase oito mil templos e catedrais somente aqui no país. E com uma construção que se transformou em um marco nessa travessia. O templo de Salomão. Mais uma inspiração bíblica transformada em realidade. Em comemoração aos 40 anos da Universal, a réplica da Arca da Aliança, normalmente guardada no templo, deixou o Brasil recentemente e agora passa por vários países. As imagens da chegada em Angola, na África, impressionam. A capital, Luanda, parou para ver o cortejo da Arca. Do aeroporto até a chegada no tabernáculo especialmente erguido para a ocasião. Toda essa trajetória de superação de Edir Macedo vai ganhar vida no cinema no início do próximo ano. Ação! Nada a perder. O filme será uma superprodução, uma das maiores já realizadas até hoje no país. O longa-metragem, escrito por um roteirista de Hollywood, terá lançamento internacional em dezenas de países. O ator Petrônio Gontijo, que viveu o arão na novela Os Dez Mandamentos, interpreta Edir Macedo na fase adulta. As gravações no Brasil já começaram e passarão por mais quatro países até tudo ficar pronto. Uma palavra que se espalha pelo mundo, nascida neste coreto. O meu desejo de passar para as pessoas aquilo que Deus havia me dado, a luz que Ele havia colocado dentro de mim, era tão forte. Esse desejo de passar para outras pessoas, não o desejo de buscar benefício para mim, mas o desejo de levar para as pessoas à luz. Essa convicção fez desse trabalho crescer, porque essa era a vontade de Deus. vontade, que parece se traduzir também em solidariedade. Uma mão estendida, um abraço, um apoio fundamental em lugares onde o Estado, na maioria das vezes, não chega. São 250 mil voluntários. todo ano, mais de 55 mil pessoas abandonam a dependência química. São servidas meio milhão de refeições aos moradores de rua anualmente. Nas penitenciárias brasileiras, 837 mil detentos já foram ajudados. O Espírito Santo, quando desce sobre nós, é para nos usar, ajudar aqueles que estão aflitos, que precisam de ajuda. São 3 milhões e 400 mil brasileiros carentes que encontram nos projetos sociais da igreja uma oportunidade de começar de novo. Para mim, é uma bênção de Deus. Estou muito feliz. Exatamente como há 40 anos, no coreto sujo e mal cheiroso do Meier, havia uma mão estendida. Eu venho aqui 40 anos, depois, falar as mesmas palavras, pregar a mesma mensagem, ensinar a mesma palavra. Oh, meu pai, tenha compaixão dessas criaturas. E pensar que tudo começou neste pequeno coreto. De lá para cá, nesses 40 anos, o tamanho da igreja mudou radicalmente. O que parece continuar o mesmo é o tamanho da fé daquele homem que, sozinho e rejeitado, decidiu subir num altar improvisado em busca de um sonho. Música Legenda por Sônia Ruberti